Bom dia, pessoal! Aqui é o Dr. Reclama. Hoje eu tô aqui, pessoal, pra quebrar um pouco desse tabu aí, tá? Que eu tenho visto muita gente reclamando no meu canal. É, Xiaomi, mas se der problema, como é que faz? É, vai trocar a cor. Galera, você pode ter problema com aços, como o meu amigo ali, o Julian, tá? E comprou aqui no Brasil. Por que não arriscar? O que é que impede vocês de arriscar? Você já imaginou que às vezes a pessoa não arrisca por medo? E acaba às vezes, de repente, deixando de obter um bom produto, por causa que tem medo de arriscar? Vou falar pra vocês uma história que eu ouvi uma vez, e que tem muito a ver com esse medo de arriscar. Pessoal, tinha um rei, que quando ele dominava um exército inimigo, ele pegava lá o rei, o coronel, né? Ou melhor, no caso, o guerreiro desse exército. Trazia ele pra dentro do seu castelo e dizia a ele, você tem duas opções. Uma, encarar o que tem atrás daquela porta. O cara olhava pra porta, uma porta de uns 10 metros de altura, uma madeira dessa grossura, um troço com uma trava daquelas de madeira, assim, enorme, colossal. E aí ele olhava pro cara e dizia, ou a morte. Todos escolhiam a morte. Nenhum deles escolhia enfrentar o que havia atrás daquela porta. Um belo dia, um guerreiro lá, ele disse, eu quero enfrentar o que tá atrás daquela porta. E sabe o que tinha atrás daquela porta? A saída para o castelo. Então, resumindo, pessoal. Às vezes o cara fica aí nessa situação, entende? Não quer enfrentar o que tem atrás da porta. E acaba não comprando, às vezes, um produto ou arriscando, porque não tem certeza. Tá, pessoal? Então, eu quero dizer pra vocês que muita gente tem me ouvido no meu canal. Tem muita gente me chamando no ar dizendo, cara, eu vi tua dica. Comprei o Xiaomi, tal modelo, comprei esse Xiaomi. Estou muito feliz, muito obrigado, tá? Então, assim, pessoal, tem gente que fica me xingando, me criticando no meu canal, porque eu falo de aparelho A, de aparelho B. Aparelhos nacionais que são caros, que são umas merdas, entendeu? E hoje eu vou dizer pra vocês, pessoal. Vocês têm que parar de se apegar, entendeu? De ficar com medinho e não querer encarar o que tá atrás da porta. Hoje eu vou mostrar pra vocês um exemplo bem legal, tá? Do que está atrás da porta e você não está vendo. Presta atenção em mim, eu vou hipnotizá-los. Pessoal, hoje eu vou falar pra vocês de um celular e vou matar a cobra e vou mostrar o pau pra depois vocês não dizerem que eu estou mentindo. A Gearbest tá com uma promoção aí. Tem um celular Umidige S2, tá 179, se não me engano, dólares, tá? E tem o S2 Pro, tá 199, dólares. Meu, celularzinho assim, ó, mata a pau. Tá? 5 mil miliamperes de bateria, tá bom? Tela Gorilla Glass 4, tá? Da Sharp, com câmera de 13 megapixels, duplo foco e estabilizador óptico, tá, pessoal? Processador octa-core girando na faixa 2,3, 2,4. Vocês podem ir lá e conferir no site, tá? O S2 tá 179, se não me engano, e o S2 Pro tá 199, dólares. Façam umas conversões aí e vejam o que vocês acham. Cara, celular mata a pau, lindo de morrer, muito bom. A câmera é boa, tá? A bateria, então, 5.100 miliamperes é pra chutar o pau da barraca. Além da tela, se Gorilla Glass e a câmera, pelo que estão falando, é excelente. Cara, 179 dólares, tá? Mesmo que tenha alguns estados aí que você não é taxado. Se for taxado, vai ser taxado aí em 200 reais. Cara, tá valendo, na minha opinião, tá? Então, eu quero dizer pra vocês hoje, para não se apegarem. Não se apeguem e não se deixem ser vencidos pelos seus medos. Arrisquem. Porque eu já arrisquei. E estou levando muita gente comigo. Tem muita gente no meu canal, dizendo, parabéns, Dr. Reclama. Eu comprei um Redmi, eu comprei um Xiaomi. Pessoal, não é só a Xiaomi que vive o Dr. Reclama. Afinal, eu não vendo celulares. Mas não é só a Xiaomi que o Dr. Reclama elogia, tá, pessoal? Eu elogio o que está bom e barato. E hoje eu quero mostrar pra vocês, só dar uma palhinha. Vocês podem ir no Google lá e botarem, escreverem assim, ó. Umidige. Ou celulares umidige. Vocês vão ser direcionados direto pro site. No site ali tem uma limitação de 3 mil cópias, porque tá sendo... Parece que estão lançando esses modelos aí. Mas na Gearbest tem a pronta entrega, pessoal. Demorando 20 a 25 dias pra entrega, tá? Tem no Alibaba também. No Aliexpress. Cara, estão se apegando por quê? Vamos lá comprar. Tá valendo. Eu só não compro porque estou endividado. Tô pagando a minha moto. Mandei trazer uma câmera agora. Comprei uns equipamentos novos. Tenho um monte de celular pra arrumar. Então eu tô com meus cartões presos. Mas, assim que liberar, pretendo comprar um desses pra mim. Tá, pessoal? Então, vou mostrar pra vocês agora. Pra vocês não verem que eu estou mentindo. Tá, pessoal? Agora vai ter gente brabinha dizendo que eu não olho pra câmera. Olhem pra tela. Vocês estão vendo aí, galera? Olha lá. Esse aqui, no caso, tá? É o S2 Pro. 5.100 mAh. 18.9. A tela é quase que infinita, tá? 6.0 o display. Tá, galera? Então vamos lá. 5.100 mAh a capacidade da bateria. Tá? Ó. Imersive display, tá? Full screen. 18.9. Tá? 6.0. Agora, galera. Full metal. Ele é todo de metal, tá? O bloco é de metal. É... 4GB. Tá? Tem as versões em 4GB e em 6GB, acredito. Octa-core 2.3 a 2.6. Não sei se o processador gira em 2.3 e vai a 2.6 ou se ele é 2.3, tá? Dois canais de RAM, DDR3, DDR4X, Dual Channel RAM, tá? Vídeo em 4K. Ele grava vídeo em 4K. A câmera, tá? É 13 megapixels. Duas lentes em alta resolução, tá? E com estabilizador ótico da Sony IMX258. Tá? É um chipset Sony que tem estabilizador ótico. Muito bom esse chipset da Sony, tá? Pessoal, esse aqui no caso é o... É a versão Pro, tá? Olha que celular bonito, tá? Olha aí. Esse aí tá 199. Tá? 179. S2 Global. Esse é o S2, tá? Ó. Esse é o S2 Pro 299, ó. S2 Pro Global, tá? E vou girar aqui. O S2 tá 179. Tá, pessoal? Então, tá valendo a pena. Tá? Eu compraria... Ó, vamos ver maiores detalhes do S2. Tá aqui ele, ó. É, esse aqui que a gente tava olhando é o S2, tá, galera? Ó. 5100 mAh, tá? Tem a versão, acredito eu, com 4GB e 6GB de RAM, tá? Aqui não fala quanto tem de espaço interno, mas se eu não me engano é 32 ou 64. Tem que dar uma olhada com mais calma. Tá, pessoal? Vamos aqui pro Global aqui, ó. O Global tem 6GB de RAM, 64 de espaço interno. Tá. Ah, todos com 64GB de espaço interno. Tá, pessoal? Galera. Assim, ó. Tá valendo, tá, pessoal? Eu compraria... Tá? De olhinho fechadinho. Sem sombra de dúvida. Eu compraria. Tem na Gearbest, tá? Tem outras versões aqui que não sei se são tão interessantes. Acho que daí cabe a vocês dar uma olhada, tá, pessoal? Mas aí segue aí, ó. A minha, ó. O cristal. 4GB de RAM, 64GB de espaço interno. 139 dólares. Tá? Daí aqui, ó. 2GB de RAM, mais 16 de espaço interno. 109. Um é 139 com 99, o outro 109. Tá na promoção na Gearbest, tá, pessoal? Esse aqui já acho que ele seria um pouquinho mais básico. Tá? 4GB de RAM, bababá, bababá. Vamos ver as especificações dele. É, aqui não... Tem uns videozinhos aqui, pessoal. Ó, acredito que vocês... Ó, a tela... Diz que é tela infinita, como eles chamam, né? Que ela não tem definições aqui de... 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 De onde acaba e onde começa. Tá, pessoal? Então, assim, ó. Tem várias opções. Vocês podem ir lá e se esbaldar no site. Ter uma ideia do que que seria o Midigi, tá? Eu tenho um conhecido meu que já comprou esse aparelho. E me falou muito bem dele hoje. Então, eu resolvi dar uma olhada. E realmente, mata a pau, galera. E o preço é acessível. Tá? Então, pessoal. O que eu tenho pra dizer pra vocês é isso. Não se apeguem aí, tá? Não fiquem nesses medinhos aí. Tem muita gente que já fez o que eu recomendei. Que foi comprar a Xiaomi e se deu bem e tá contente. E eu agora digo pra vocês, pessoal. Esse celular aí... Me parece ser uma boa opção. Tá? Pelo fato de ter uma tela Gorilla Glass 4. E... Esse processador é bem razoável. Não é um top de linha. Mas é um processador excelente. Tá? Perto dos que tem no Brasil aqui. Chega a ser... Bom. Tá? E não é um Xiaomi M6 com 16 núcleos. Mas realmente, em termos de custo-benefício, 179 dólares e 199 dólares. E essas outras versões aí mais básicas, 139 dólares e 109 dólares. Dá pro cara pensar, pessoal. Tá? E... Em comprar um aparelho desses aí pra revolucionar. Pra causar. Na zona, né? Onde mora. Né, pessoal? Pra causar impactos aí nas pessoas. Então vale a pena arriscar, pessoal. O que o doutor reclama hoje e diz é... Será que vale a pena comprar um medígio? Eu não pensaria duas vezes. Tá bom? Estão com medinho? Em 20, 25 dias o aparelho tá aqui, galera. Tá? Se eu for taxado, vai pagar 200 pila. 300 que seja. Se não for, se deu. Tá? É isso aí, pessoal. Se gostou, dá um joinha no meu canal. Se não gostou, se inscreve aí pra ficar reclamando, tá? E dizer pra vocês que eu tô cansado de aparelho nacional. Que eu vou terminar de pagar umas contas e vou começar a trazer aparelho direto. E aí vou anunciar no meu canal aqui. Vou testar e anunciar no meu canal e vender pra vocês. Tá, pessoal? Aparelho da China. Tá? Vou trazer coisa boa de fora. Tô cansado dessas porcarias que tem no nosso mercado. Tá? Não compro mais celular nacional. É isso aí. Se gostou, dá um joinha no meu canal. Se não gostou, se inscreve aí pra ficar reclamando. Aqui é o Dr. Reclama. E um abraço e uma boa noite pra vocês.